O que a gente está passando por tudo isso? A casa de vocês se torna a escola, certo? É o momento em que vocês param para estudar, né? Para adquirir conhecimento. Mas todo mundo, com certeza, tem saudade do local da escola, né? E estarmos todo mundo junto, de conversarmos, né? Como diz no poema. E estar com os amigos, né? Estar com os amigos queridos. Mas logo, logo, isso vai passar e a gente, com certeza, vai estar junto. Né? A escola tem até um cheiro de escola. Até o cheiro da escola é diferente. Tudo é diferente. Aqui embaixo tem assim. A escola é o local onde aprendemos várias coisas. Entre elas, escrever e ler. É na escola onde formamos amigos. O que é? Podem durar toda a vida. Dependendo do local onde a escola está situada, ela pode ser urbana ou rural. Quer dizer, que existe escola localizada na zona urbana, que é na cidade. E existe escola também localizada na zona rural, né? Que é em sítios, certo? Oi, Guilherme. É muito importante. O nome da senhora está errado. É a professora Maria. O nome da senhora é da professora Maria. Eu já expliquei, Guilherme, que é porque foi cadastrado no Zoom com o nome dela. E toda vez que abre a aula, fica o nome dela, viu? Aí você estava prestando atenção no que eu estava explicando. Você prestando atenção no nome, Guilherme. No qual eu já expliquei o porquê está o nome Maria, Guilherme. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Aqui tem assim. De acordo com quem mantém a escola, é possível classificá-la em pública, quando o governo a mantém, ou privada, quando há um dono. Vocês estudam na pública ou na privada? Fabiana? Sim. Vocês estudam na pública ou na privada? Não sabe? Pública. Você estudou na escola pública? Sim. Na escola pública, Fabiana e os demais, não é, entre aspas, presta atenção, entre aspas, não se paga a escola. Por quê? Porque nós já pagamos impostos, o que é impostos? Então, confia pequena em dinheiro que a gente paga por tudo que a gente compra. Agora, vamos imaginar que o lápis custasse um real. Aí, 80 centavos vai para o dono e 20 centavos vai lá para os cofres públicos, certo? Para quê? Para que os governantes possam pegar esse dinheiro e poder construir escolas, construir hospitais, construir praças, construir estradas, manter as praças e a estrada, entendeu? Então, pública é desse jeito que eu lhe falei. Não paga-se a mensalidade, entendeu? Agora, a privada é a escola que paga a mensalidade. Todos os meses tem que se pagar. Para quê? Para que o dono da escola possa pagar funcionários, possa manter a escola limpa, organizada, entendeu? Então, você estudou em uma escola privada. Todos vocês estudam em uma escola privada. Por quê? Porque você paga um valor todos os meses, tem que pagar um valor X para poder estudar, certo? Ok? Chama-se privada, mas pode chamar também escola particular, certo? É a mesma coisa que privada. Certinho? Dúvidas? Não. Tem dúvida? Não. Laura Beatriz? Está prestando atenção? Cecília? Está escrevendo o quê? Atenção. Vamos lá para a atividade. Página 79. Página 79. Primeira questão. Complete os espaços abaixo com as palavras certas, certo? Tem duas palavras aí. Eu vou escolher uma das duas para colocar no tracinho. Letra A. Estudo numa escola. Aí tem duas opções aí. Pública ou particular. E aí? É público ou particular, João? Particular. Particular. Certo? Todos vão colocar particular, porque todos estudam na mesma escola. Particular. Particular. Muito bem. Não entendi. Letra B. Ela tem um andar ou mais de um andar? Tem um ou mais de um? Você lembra ainda, Pedro, da escola? Andar. Um pouco. E aí? Tem um ou mais de um? Um andar. Tem um andar só. Lembra que tem as salinhas lá em cima? Vocês já estudaram lá em cima alguma vez? Sim. Eu estudei lá na aula de xadrez. Ah, tá. Ela é em cima, né? Então tem um andar. A escola tem um andar. Letra C. Ela é grande ou pequena? Você considera que ela é grande ou pequena? Precisa. Grande. Você considera que ela é grande? Pronto. Então coloque grande. Quem acha que é pequena, eu acho que é pequena. Pode colocar pequena, tá? Eu acho que a escola é grande. Porque depende do ponto de vista de cada pessoa, né? Grande. Oi, João. Aqui eu acho que também é grande. Você acha que é grande? Aham. Tá certo. Então coloca grande. Ela fica perto ou longe da sua casa? Quem acha que é perto, bota o nome perto. Quem acha que é longe, coloca o nome longe. Perto ou é perto ou é longe da escola? Oi, Guilherme? Ô, tia, a minha casa fica perto da escola porque eu sei o caminho da escola aí sozinho e eu chego rápido. E eu chego rápido. Eu não vou mais com a minha mãe. Tá perto. Eu só vou direto, vira esquerda e chego. Só direto e vira esquerda. Aham. Estudo no horário da manhã ou tarde? E agora? Da manhã. Não, não. A gente bota manhã ou tarde, gente? Manhã. Na verdade, na verdade, a gente estudava de manhã, não era? Logo cedo. Aí agora a gente tá estudando à tarde. E agora? O que é que a gente põe? Mas o certo mesmo é de manhã, né? Eu vou considerar de manhã. A gente estuda de manhã. Mas aí eu deixo vocês também ao princípio, certo? Vamos, Quênia de Rian. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Gente, é porque nunca vocês, algum de vocês ultimamente passou por lá por frente da escola. Tá bem diferente. Tá bem diferente. Então, quem teve a oportunidade de passar e ver, vamos desenhar agora como está lá a frente da escola. Se eu tivesse uma coisa que eu ia ir à frente. Então, quem teve a oportunidade de passar e ver, vamos desenhar agora como está lá a frente da escola. Kennedy, vamos Kennedy, cadê ele? Porque é que nós fase 나�es com a classe de história, podewrite suas�inhas. Como está lá a frente da escola. E fazer aqui. Vamos mascotas. Tchau. 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 Vamos lá, estudante Estudante, cuida que está atrasado Boa tarde, Carlos Carlos, eu queria como você, por favor, se fosse possível Tirar uma foto da frente da escola, mais ou menos assim Para mostrar os meninos na aula, por favor, se for possível Página 29, questão 1 É história, professora Oi, é história Estamos na página 79, já estamos na atividade 79, é? Ei! 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 Estudo numa escola, aí aqui o nome, ó, particular, letra A. A sua mãe tá copiando, né? Tô. Tá. Ô, tia, eu desenhei, ó. Ah, tá assim, hein? Tá mesmo assim. Lembra as cores? Tia. 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 Lembra as cores? Eu não pintei, né? Porque eu não tenho, não, lápis de cor. Ô, gente, cadê seu capítulo? Eu perdi alguns que estão quebrados. Pois vamos usar os que estão... Cadê a lapiseira? Os que estão perto de mim, tá quebrado. Todos estão quebrados aqui, tá perto de mim. E a lapiseira, não tem, não? Pra fazer a ponta, Guilherme. Perdi a lapiseira. Perdi a lapiseira. Tchau. 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 Obrigado. Ô Gabriel, faz tudo, só não troca de longo, tá? Ô Kennedy, você vai fazer a letra A, agora é? Não, não. Então tem que... Eu já tô no U. Não, no U mesmo aí. Tá boa demais, Carlos. Muito obrigada, viu? Tá tão ocupado, né? Isso é um L. Isso aqui tem, que é um D. Também que sobe. O que subir, você faz grande também. Só um lápis, a orgulha. Deixa eu abaixar, abaixando. É. E aí, por favor. E aí, por favor. Então é assim agora que está a escala de cartilho. Olha só como está a escola. Linda. Maravilhosa. Agora fala a frase. É. É. Mostra a frase. É o novo novo. Linda. 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 E aí, menina, que sonho é esse, hein? Eita, meu Deus do céu. Deus ajuda que não tenha tanto reajuste. A escola dessa é um sonho. Gostava que eu tenha escola agora. O Paulo ficou de boca abrida, que nem disse o Batuto. Ficou, ah! E mais ainda, eu amei. Tá ficando um espetáculo para os nossos alunos, né? Arrasou, professora! E cadê o Zundá? Ah, o Zundá tá lá. Ó, tia, a escola tá bem bonita, né? Mas, uma pergunta. Onde que ficam as escadas para os outros anos? Ó, tia, também provavelmente tá desligado. Meu Deus, chega que eu desliguei sem querer. Ei, Kennedy, as escadas, nem sei por onde é, hein, que sobe. Pelo mesmo lugar. Mas, a tia, a escola não abaixou aqui? Foi? Sei lá. Será que é aqui, que as escadas agora ficam bem aqui? Pode ser que sim, hein? Pode ser. Será que é bem aqui? É, vamos lá, Kennedy, vai. Eu queria ficar bem aqui. Tá certo, vamos para a atividade, vamos para a atividade. Tá bom. Quando a gente estiver lá, a gente vê, né? Onde é a escada. Vamos, Kennedy, faça a primeira questão. Eu vim. Ficou muito massa a escola. Não foi. Quando a minha mãe foi, aí eu não vi nenhuma. Aí, se eu tivesse ido... Hum, tinha visto, não era? Verdade. Oi, Osrão. Oi, João.